Eu que sou o Homem de Ferro E eu sou o Capitão América Você não é? Ei, Porrozinho! Porrozinho! Oi! Vamos brincar comigo? Vamos! Olha só, eu vou ser a mamãe E você vai ser o meu filhinho Você é minha mãe? E eu o filhinho? Ah! Não! Não, Pepita, eu já estou brincando aqui com meus bonecos Olha só, filhinho Eu vou ali e volto já, tá bom? Fica aí! Oh, não! Pronto! Eu preparei uma papinha pro meu bebê papá Oh, bebezinho! Barrozinho! A sua comida está pronta! Oh, barrozinho! Venha cá! É! Sente aqui, meu bebezinho lindo! Pronto! 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 Posso comer? Sim, claro! Ah, que nojo, Pepita! Pepita não! Mamãe! Mamãe! Esqueci a banana Peraí que eu vou pegar Cadê meu bebezinho? Cadê meu barrozinho cuticudo? Sumiu! Sumiu! Nenêzinho? Nenêzinho, cadê você, neném? Vem aqui! Oh, nenenzinho! Oh, nenenzinho! Cadê você? Oh, nenenzinho! Oh, bebezinho! Cadê você, meu bebezinho lindo? Oh, não tá aqui! Oh, bebezinho! Oh, nenenzinho! Ah, será que ele está brincando de esconde-esconde? Oh, nenenzinho! Ah! Ah! Sim! Não, não tá aqui! Oh, nenenzinho! Cadê você? Sumiu! Oh, nenenzinho! Oh, nenenzinho! É de choque... Oh, neném! Ah! Não tá aqui! Ah-ah! Onde será que está o meu neném? Achei! Oh, nenenzinho! O que você tá fazendo? Você não pode comer isso! Você tem que comer a sua papinha de bebê! Não, Mara! Bora, vamos comer a sua papinha! Nada de pão! Não, não! Vamos! Vem cá! Vem! Vem! Onde já se viu comer pão? Não, não, não! Você vai comer a sua papinha! Vamos lá! Deixa eu preparar aqui! E... E... Vamos lá! Abre o bocão! E... Abre o bocão! Essa comida vai te deixar bastante forte! Vai! Abre o bocão! E... E... Abre o bocão! Muito bem! Muito bem, garoto! Você vai ficar bem forte, ó! Mais um pouquinho! Vai! Aviãozinho! E... Abre o bocão! A sua roupinha está toda suja! Ah! Bom, agora você vai ter que trocar de roupinha! Vamos comigo! Essa roupa já está muito suja, bebezinho! Vamos! Para você ficar bem limpinho e cheirosinho! Vamos! 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 Isso! Muito bem! Ei! Não, não, não! Está errado! Essa daqui não é roupa de bebê! Agora sim você está um bebezinho de verdade! Vamos! Vamos! Uau! Vem cá, bebezinho! É para esse lado! Não! Ai, cuti-cuti! Vem, bebezinho! Vem! Oh! Cuidado! Opa! A fraldinha está descendo! Pronto! Agora senta aqui! Senta devagar aí! Para você não cair e se machucar! Já sei! Você quer chupeta? Que lindinho! Ai, que lindinho! Que fofinho! Você quer brincar? Vamos brincar com a mamãe? Vamos brincar, meu amorzinho! Vamos brincar com a mamãe? Vem! Olha, você vai adorar brincar! Devagarzinho, hein? Vamos, vem! Vem, meu bebezinho fofinho! Olha só quanto brinquedo legal! Senta aqui, senta! Senta desse ladinho! Isso! Olha só! Esse dinossauro! Vem cá, senta direitinho! Vem! Para a gente brincar juntos! Olha que fofinho! Não é lindinho? Uau! Uau! Não gostou? Ah, já sei! Eu acho que você vai adorar esse carrinho! Vamos brincar! Vrum! Vrum! Como é que o carro faz? Vrum! E assim, ó! Vrum! E a buzina do carrinho? Do carrinho, é assim, ó! Bebezinho, ó! Bibi! Bibi! Uh! Olha só esse brinquedo! Segura! Isso! Para você brincar e se divertir, tá bom? Olha, mais um brinquedo! Esse daqui também! É! Não, esse brinquedo não! Vou pegar um! Esse daqui! Segura! Para você brincar! Mas segura! Olha, não esqueça da chuchupeta! Não pode ficar no chão, tá bom? Vem lá! Vrum! Olha! Essa bonequinha fofinha! Parece a nossa amiguinha! Ó! Vamos! Segura! Você tem que segurar o brinquedo para brincar! Isso! Assim, ó! Assim, ó! Olha! Segura! Vai! Vrum! Esse aqui tem que... Esse aqui é para apertar, assim, ó! É! Ah! Lembrei de um brinquedo muito legal! Você vai adorar! Peraí que eu vou pegar para você! Viu, meu menêzinho cuti-cuti? Ah! Olha, bebê! Esse daqui é muito legal! Ué! Cadê meu bebê? Sumiu! Sumiu de novo! Ó, bebezinho! Vem cá, bebezinho! Sim! É, pepita tá lelé da cuca! É, agora eu vou rechogar o meu jogo preferido! Toma! Oi! Meu bebezinho, o que você tá fazendo? Celular não é para beber! Vamos! Está na hora de o nosso bebezinho dormir! Ah, meu bebezinho lindo! Ah! Vem! Ah, você comeu demais, hein? Ah! Prontinho! Prontinho, bebê! Agora está na hora da historinha! E você vai amar essa história! Vamos lá! Era uma vez, três porquinhos que viviam com sua mamãe! Um dia, eles resolveram morar só! Prontinho, bebê! Prontinho, bebê! Uh-oh. Shhh. Ué, cadê o meu bebezinho? Ele fugiu de novo Oh, não Bebezinho, bebezinho Oh, bebezinho Bebê A minha A minha bicicleta Ah, não Ah, não, saia de cima da minha bicicleta Agora Oh, bebezinho, peraí A sua bicicleta Tava dando bobeira ali E eu não achei nada demais pegar ela E brincar com ela Pois eu não quero que você seja mais o meu bebê Pode ir embora Agora eu vou brincar com você, bicicleta Não sou mais o bebê dela Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal E deixe, e deixe, e deixe o seu legal E aí, se inscreveu? E aí, se inscreve, se inscreve no canal